A equipe da estação aqui, ó Vem aí se aproximando o Frotinha aí, ó O coração do time O maestro do time Joga bola demais esse Frotinha aí, ó É o craque do time, Frotinha Cuida galerinha, é show papai Sucesso É show papai Tamo junto e misturado aí com a equipe da estação Enfrentando o Murão A terceira rodada dos quarentão aqui no campo do Palmeiras Aí sim o maior sucesso, é show papai Aí Se alongando, Frotinha se alongando aí, ó Os caras rogam bola demais É o coração do time, arma secreta É arma secreta do time Camisa Camisa número dois Camisa número dois, Frotinha aí, ó Este é o craque do time Coração, arma secreta do time papai Cuida Hoje promete aqui um grande jogo aqui na Arena Palmeiras Olha aqui pra ali reunida ali É show papai Tamo junto e misturado